E aí nessa coisa de atuação, a gente fez vários cursos com professores de Hollywood e tudo mais, aprendi várias técnicas de atuação e uma das coisas que eu descobri dentro da WWE, caraca, me amarra em atuar. Pode crer. Eu tenho um lance de ator que eu desconfiava que eu tinha. Sim, mas eles... Já tinha uma inclinação, mas não tinha tido a oportunidade de praticar e manifestar aquilo. Pois é, eu participei do Clone, uma novela antiga. Caramba! Você participou do Clone, né? Na época eu participei da abertura da Malhação, depois foi o Clone. A Malhação, velho. O Clone, eu era a segurança do Said, eu não deixei a Jade fugir, mó viagem. Depois eu participei do Mercenários com Silvestre Stallone. Como assim? É, cara, mó viagem. Peraí, você tá no filme Mercenários? É, mas eu não tive... Eu era um dos soldados. Tipo, ah, eu caí no fundo ali, ó, eu queria ser esse cara. Não, mas eu aparei em vários sérios, cara. Como assim, velho? Eu tinha cara camuflado, então não dava pra ver legal, porque duas cenas sem cara camuflado. Posso falar que sou eu, velho, pra galera? Foda-se. Fala assim, mano, eu tô no filme do Mercenários, tô ali, ó, tô de cara mantada. Eu não era assim, eu tinha cabelo? Ah, então não. Eu tinha um cabelo acabando. Ah, você tinha cabelo? Eu tinha um cabelo acabando. Ah, não, Adrien. Aí você acabou com a minha vibe. Cara, que viagem. Na época me rasparam a cabeça, cara. Rasparam porque os soldados, eles não podiam ter... Cabelo. Foi uma viagem, porque eu dava treino lá pro Minotauro e o Minotauro, e o Stallone entrou em contato com ele, que ele queria lutadores reais pra fazerem os soldados da parada. Peraí, o Stallone entrou em contato com o Minotauro? É, acho que, cara, uma viagem. Puta que pariu, velho, imagina. Era uma agência. Que entrou em contato com o Minotauro. Aí o Minotauro liga pra gente, na época fala, galera, tô recrutando todo mundo, vamos lá, vamos lá. E a gente vai lá pra um lugar onde que era. Tem um vídeo que mostra isso no YouTube, aí ele bota todo mundo enfileirado assim, ele para na cara de um por um. Para assim, olha. Não, você pode ir. Aí para na cara do outro. Caraca. Não, você pode ir. Na real isso? Na real. Aí ele para na minha cara assim, ó. Pum. Hum, eu gosto desse outro. This One Stays. Caraca, que foda, velho. Pum viagem. Aí entrei nessa parada. Foi a maior resenha de lutadores juntos, pô, vários lutadores de várias academias juntos fazendo filme. Foi muito legal. E aí rolou o filme, né, que eu tenho isso como parte de um pequeno portfólio. Porra, pequeno portfólio? Queria eu poder falar, né? Tô no mercenário. Depois que tu começa a atuar, você quer papel, você quer fala. Sim, pô. Claro, você é de ponta, protagonista, assim, você fica ali, né, não de figurante, mas fazendo apoio, ponta, não é, ah, peguei um papel, né? Sim. Mas é claro, é um passinho de cada vez, tu vai chegando. E através da WWE eu tive a oportunidade de estar nesse meio de atuação. Sim. E aí agora tem um filme, que eu também não posso falar que eu assinei já, se gira e tudo mais, que tá pra acontecer. Aqui ou Brasil? Aqui que tá pra acontecer. E aí tem a ver com luta, com um monte de coisa junta. Que massa, velho. E aí tá indo, então assim, graças a Deus... Mas já é pra alguma, algum app específico? É Netflix, alguma coisa? Que também... Também é sigilo. Faz sempre as plataformas, mas não sei quais que vão ser lançadas ou não. É tudo muito sigiloso ainda. Entendi. E você já sabe... Por que tá sigiloso? Porque ainda envolve assinatura de contratos de muitas pessoas. Sim, sim. Então é um filme, lógico. E não vai... Se vazar já era, né? Tu não sabe. Vazou o filme. Ah, é. Já. Acaba com o hype. Como é que é o nome mesmo, então? Falhei com o cara. Nem nome de... Não tem nada. Não tem nome. Tem nome do projeto que tá pra acontecer e tá... Mas quando é assim, cara, com curiosidade, assim, quando eles te chamam, assim, sei lá, assim, num contrato, você já sabe papel ou nem sabe nada? Então, no caso, eles já tem... É, quando eles te chamam, eles têm uma ideia do que você vai ser. Se isso vai mudar ou não. Tipo, no Arcanjo Renegado mesmo. Eu entrei com uma ideia e acabei virando o GMP. O cara GMP. Que o próprio José Júnior viu a necessidade de me mudar. E foi bom, porque a primeira ideia acabou saindo rápido. E essa segunda ideia vai ficar. Caraca. Pode crer. Vai ser bem legal pra mim. Foi beneficiada. Que vai ficar ali. Sim, sim, sim. Que vai ser bem legal pra mim. Que vai ser bem legal pra mim. Que vai ser bem legal pra mim. Que vai ser bem legal pra mim.